Nostalgia ou A Triste História de Amor do Cata-Vento e da Biruta O menino que catava o vento deu um suspiro apaixonado e disse pra menina que soltava bolhas de sabão O coração tem tanta força a cada vez que bate de amor que é melhor não contrariar E a menina parando de soprar disse que história de amor você vai contar dessa vez O menino suspirou novamente e começou Ah, quão melancólico é o girar do catavento Ele está sempre parado na beira da estrada e só estende as mãos pra sua ausente amada quando assim quer o vento A melancolia se deita nos campos onde mora e o impede de correr mundo afora atrás do amor perdido Como triste espantalho sozinho envelhecido pelo tempo ficou sem as hélices amadas de quem o ajudava a catar vento Num dia melancólico os homens arrancaram-lhe a companheira sem hesitar e a plantaram no asfalto do aeroporto Que melancolia imaginá-la agora sem hélices e sem coração Deram-lhe outra ingrata função Agora a chamam de medidora das correntes de ar E ela ajuda os homens a chegar até o céu com suas máquinas voadoras Sem poder partir ela deve apenas obedecer ao vento Sem hélices e agora com uma imensa língua de borracha Sem poder falar o que lhe consome o pensamento ela tem melancolia mais profunda ainda Dizem que não aguentou a ausência das carinhosas hélices do seu amor E para tentar suportar tanta dor tomou cicuta Perdeu a triste consciência Deu língua para a sanidade E sem mais suportar a dura realidade Ficou biruta A menina assustada Mal conseguindo soltar bolhas de sabão Não disse nada O menino depois de mais um suspiro apaixonado concluiu São as coisas do coração Ainda bem que você não tem língua de borracha